O Inter escolheu um substituto para o Edenilson. Você conhece e sabe como joga Jean-Lucas do Lyon? Roda a vinheta aí! Professor Colorado, tudo bem? Te inscreve no canal, dá o teu like e participa comigo aqui do canal. Nosso colega Lucas Collar deu a informação que o Inter já escolheu o substituto para o Edenilson. Calma lá! O Edenilson ainda não foi oficializado, né? Na venda dele para a equipe do Wau Itirap. Mas deve ser oficializado aí nos próximos dias. E o substituto é o Jean-Lucas, que está no Lyon da França. Com poucas oportunidades por lá, seria uma oportunidade de negócio. Mas eu não quero falar muito sobre o negócio. Eu quero falar sobre ele, o Jean-Lucas. Você conhece ele? Sabe como que ele joga? Conhece o Jean-Lucas? Viu ele jogar? Bom, se você não sabe, não conhece, eu trouxe alguém aqui. Que conhece. Afinal de contas, esta é justamente a dúvida do torcedor colorado. Olá, Diogo e torcedor colorado. Tudo bem? Estou aqui para falar do Jean-Lucas, volante que ano passado jogou no Santos antes de se transferir para o futebol europeu, mais particularmente para a França. Ele foi um jogador que caiu muito bem, se encaixou muito bem no jogo de Jorge Sampaoli. Por quê? Um jogador moderno. Um jogador que sabe defender, ataca rápido, sabe ajudar a armação, chega bem na frente, chuta bem. É um jogador muito parecido com o que o Internacional já tem hoje. O Edenilson. Acho que é um grande jogador. Só que é jovem, né? Então você ainda consegue ter um mercado grande com ele. Chegou lá na Europa, estava jogando. Não sei nesse momento se ele está sendo titular ou não da sua equipe. Mas é um jogador muito interessante, jogador que ao mesmo tempo é moderno, mas é clássico, é interessante vê-lo em campo. Ele é aquele jogador que joga ainda com a camisa para dentro do calção, todo naquele estilo do passado da década de 60, de 50. Um jogador muito interessante. Acredito eu que ele seria titular em 90% dos clubes do Brasil. Um jogador muito bom, versátil, jovem e daria uma dinâmica muito boa a esse time do Internacional. Que é um time que tem, que mescla jogadores mais experientes, mas também tem bons jovens. Jogador muito interessante. Acho que se o Inter vier a contratar o atleta, trata-se de uma grande contratação. Um abraço, gente. Até a próxima. Já conhece um pouco mais agora do Jean Lucas? Gostou? Ele pode ser mesmo um substituto do Edenilson? É isso que você espera? Dá o teu like, comenta comigo e compartilha esse vídeo também para outros torcedores. Tá bem? Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Fui!